Como é que tá indo aí, Robin? Tá ruim. Essa porcaria, essa porcaria não funciona, porra. É claro que funciona, Robin. Não funciona nada, porra. Esse pau velho tá puro. Porra. Caralho, essa porcaria não funciona. Robin, você é um garoto. Não perca, pode ficar falando palavrões. Você é um menino ainda. Mexa o saco, porra. Merda. Robin. Eu não acredito, essa porcaria não funciona. Claro que funciona, Robin. Você não sabe mexer em porra nenhuma. Saco, eu não aguento mais essa porcaria de bate-caverna. Porra, se eu faço tudo essa merda, saco. Vou embora, bora daqui. Merda. Saco. Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno. Ah, vai tomar no cu. Robin, você me mandou tomar no cu. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robin, eu te criei. Tá bom, tá bom. É verdade, senhor. Eu acho só. Nós precisamos bolar um pano para pegar o Coringa, Robin. Eu sei de um plano. Eu também sei, senhor porra. Chega de brincadeiras. Porra, três horas já, caramba. Eu sei, velho. É hora, porra. Bom, o negócio é o seguinte, o pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. É, o pau vai comer solto aqui, o cacete vai comer aqui. Vamos levantar o pau dessa merda aqui hoje. Robin, modere um lugar já, por favor. Muito bem. Você trouxe a moeda que eu pedi? Tá aqui, tá aqui na minha mão. Olha aquela aqui na minha mão. Então vai naquela máquina e liga esta porra. Deixa eu ver. Enfia essa porra aqui. Agora, deixa eu ver. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, o Batman chegou. Agora eu vou tirar o pintor dele. Ah, o Batman tá fodido na minha mão agora. Agora, agora, agora. Isso é um assalto, seu filho da puta. Vira a bundinha pra mim. Vira, Batman. Viado, bicha. Seu dois bichas. Rápido, Robin, para trás do bate-escudo. Essa vez eu acerta esse fio na puta. Batman, mas de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde. Não sabe onde você guarda essa porra. Engraçadinho, você tá muito mentido, hein, Robin? Eu vou te acerto hoje lá na Bate-caverna, não? Você... Ah, deixa eu falar, seu filho da puta. Você me chamou de novo, filho da puta? Não acredito. Viadinho, filho da puta. Viado. Você é uma corrente do caralho. Cala a boca. Robin, desculpa. Nós somos a dupla dinâmica. Temos que se votar em prol da justiça. Mas se foder, seu filho da puta. Outra vez? Não acredito que você está me xingando outra vez, Robin. Vou te foder agora, hein? Sai daqui, filho da puta. Ai, seu saco, seu bicho. Você não faz nada comigo, não, seu filho da puta. Filha da puta? Seu... Cala a boca. Não acredito. Seu viado do caralho, filha da puta. Vem pegar. Robin, se você não sai da gelada, eu vou te comer a bunda aqui mesmo, hein. Viado, corno no manto. Não faz nada, seu filho. Vem pegar. Sai daqui, só. Para, para, para. Esqueci uma coisa. Esqueci uma coisa. Meu filho, você vê minha camisinha aqui? Eu quero uma camisinha. É que eu preciso comer o hobby hoje à noite.